Você vai tá fazendo o que? Você passa um parmesão, um pâté, algo que tenha cheiro e tá resolvido. Porque isso daqui confunde o filhote. Se o filhote pegar uma almofada, ele vai ficar confuso, tá? Em que momentos ficariam todos os brinquedos aqui? Nunca. Nunca. Porque o filhote é que nem criança. Eu quando era criança, você quando era criança, você ganhava um presente dos seus pais, você brincava uma semana. Na outra você já queria o que? O mesmo ou outro? Outro. Então, o que você tem que fazer? Como ele sempre vai querer outro, você faz ele ter saudade de interagir com esse. Você faz ele ter saudade de interagir com o outro. Então, vocês precisam comprar o que? Brinquedos desidratados pra mastigação. É, depois você mesmo dá uma lixinha. Vocês precisam comprar brinquedos também que tenham uma condição de dispensar comida, dispenser, que possa ter um joão bobo que coloca ração e o joão bobo fica mexendo e libera a ração. Você pode comprar também um tabuleiro que você possa fazer ele começar a entender como que ele mexe ali a pecinha pra ele conseguir pegar a ração. Então, você pode começar também a desenvolver a caça ao tesouro. Então, ele vai crescer, você pode começar a esconder a ração dele pela casa. Você pode também estar conciliando a ração dele a o quê? Tá vendo isso daqui, ó? Controle de ansiedade. Então, eu vou treinar o filhote a conhecer o que é a toalha na maçaleta da porta. Então, toda vez que eu colocar uma toalha aqui, toda vez que eu colocar uma toalha aqui, eu vou dar o comando pra ele. Procura, procura, procura. Procura o quê? A pochetinha pequena escondida com petisco no quarto ou na sala. E aí, ele vai entender que toda vez que tá ali a toalhinha na maçaleta, ele vai ter que sair procurando algumas coisas. Aonde eu vou usar isso? Eu vou usar isso futuramente, quando eu sair pra trabalhar, eu faço o quê? Eu coloco a toalhinha aqui na maçaleta e fecho, ele vai visualizar o gatilho, que é um gatilho, que avisa pra ele, vamos brincar de caçar o tesouro. Então, a minha saída não vai ser tão importante pra ele desenvolver uma ansiedade de separação, tá? Um outro ponto também interessante é você, como ele tá ficando muito próximo, pode se criar um padrão que faça ele sempre querer ter a sua imagem. Só que os cachorros, eles funcionam muito mais através do olfato do que do visual. O que que você pode começar a fazer com ele? Você pode colocar um difusor aqui, você pode comprar lavanda, você pode comprar alguns fisioterápicos que você pode colocar pra você mesmo e pra ele dormir à noite e você pode começar a emparelhar. Emparelhar o quê? Vou comprar um difusor, um difusor e vou colocar aqui uns óleos essenciais do terra, de lavanda. Usa eu e meu cachorro. E por que vai usar você e seu cachorro? Porque você tem que apresentar o cheiro pra ele no momento que a casa esteja calma, que seria a noite, o horário que você vai dormir. Se você apresentar esse horário, o que que você vai fazer? Você vai fazer uma combinação pra ele que o cheiro tá relacionado a ser calmo, porque você instalou nele, na memória olfativa, no momento que ficou calmo. E aí quando você for sair futuramente pra trabalhar, você coloca o difusor que vai liberar pra ele o cheiro pra deixar ele calmo. Você também pode estar utilizando um despertador. Por quê? Porque o despertador, ele tem também um som calmante, porque quando ele tava na barriguinha da mãe, já existia esse som calmante do coração da mãe batendo. Você pode estar utilizando um despertador, você pode também estar utilizando uma música, uma música relaxante. Eu passo uma checklist pra você de músicas relaxantes. Tem até nos Estados Unidos, que eu posso pedir outros pais trazerem uns bichinhos de pelúcia que tem tipo um coração, assim, que... Também tem, que é o da... Eu tenho aqui todos os produtos que você possa imaginar, eu vou fazer um iDrop, você puxa tudo que tem triptofano, lavanda, que tenha camomila, você puxa tudo ali. Eu faço um iDrop, eu tenho no meu celular 70 tipos de produtos que não tem no Brasil, que tem todos que estão lá, Petco, PetSmart, tá tudo no meu celular. Então, boa. Aí você me passa, que aí eu posso pedir pra eles trazerem. E esse que você tá falando é da Thunder. É, não... É da Thunder, é o que tem, tem até o Adaptil, aqui o Adaptil tem no Brasil, pra você que são fenômenos que você coloca pra acalmar o filhote, tá? Que tem oxitocina, que é o mesmo cheiro da liberação da mãe. Deixão?